Beto, faz a abertura com o Reinaldo, de novo Beto, saiu ali do Gilberto, toca pelo meio com o Leandro Ávila, já voltou na marcação, o Viola. Leandro Ávila tocando com o Luiz Alberto, tem espaço para descer pelo lado esquerdo, já volta na marcação, o Romário, passou por ali o Rodrigo Mendes. Leandro Ávila, tocando com o Beto, toque rápido com o Petkovic, chegou travando ali o Amaral, o árbitro pegou a falta do Amaral para cima do Petkovic. Palomino, muita gente não sabe, mas o Abel Braga jogou inclusive como jogador na seleção brasileira, foi um vigoroso zagueiro, começou no Fluminense, passou pelo Vasco e em 78 jogou 5 avistosos pela seleção, foi a Copa do Mundo da Argentina como reserva, não entrou em nenhum jogo quando o técnico era o Claudio Boutinho. Eu vi a preocupação ali do goleiro Elton, chega a terceira decisão nesse ano 2000, como goleiro titular do Vasco, perdeu o Mundial Intertude e perdeu o Rio São Paulo. Para equipes paulistas, o Mundial para o Corinthians, o Rio São Paulo para o Palmeiras. Colocou na frente o Rodrigo Mendes, chegou na linha de fundo, bateu para trás, subiu a bola, passou pelo Reinaldo, tirou lá de trás o Gilberto. Amaral aparece com espaço para descer pelo lado direito, já tocou pelo meio com o Viola. De novo Amaral, esperou a passagem ali do Paulo Miranda, fica um pouco atrás do Felipe. Paulo Miranda, marcação é do Leandro Ávila. Felipe. Boa bola enfiada com o Gilberto. Quem está na marcação lá é o Reinaldo. Pedrinho dominou. Linda devolução, apareceu na cobertura o Reinaldo. Tocou a bola a escanteio, mas a triangulação funcionou lá pelo lado esquerdo com o Gilberto. E Pedrinho na ausência do Felipe, né Paulinho? É, o Felipe está muito vendo, joga-se como o Pedrinho. E você tem uma coisa aí, está um jogo muito aberto e um jogo disputado em alta velocidade. É a cobrança do escanteio lá pelo lado esquerdo. Vem o Vasco para cima do Flamengo. Saiu a cobrança, subiu o Beto. Leve toque de cabeça, fica com um arrebento lateral. O Vasco pelo lado direito. Com quase 22 minutos deste primeiro tempo de jogo, um a um. Felipe. Tocou pelo meio com o Paulo Miranda. Tentou a bola rápida com o Pedrinho, foi para o chão, tomou o Fabão. Leandro Ávila. Protegeu o Juan. Saiu bem da marcação do Gilberto. Aí o Fábio Baiano, já saiu do Felipe. Toque em profundidade com o Leandro Ávila. Já marcou a posição do impedimento do Leandro Machado. No toque super rápido com o Leandro Machado. Veja aí, não havia impedimento, hein? Na mesma linha, hein, Paulinho? Na minha opinião, no momento em que foi dado o passe, ele estava na mesma linha. Quando recebeu, ele estava mais à frente. Mas no momento do passe, estava na mesma linha. A bandeira que está lá do outro lado é o José Carlos Santiago. Como técnico do Flamengo, Carpegiani ganhou a Taça Guanabara de 1982. Vitória de 1 a 0 sobre o Vasco da Gama com o gol do Adilho. Filipe. Ficando atrás com o Odivan, aparece pelo lado direito o Paulo Miranda. 10h30 da noite de olho em Sidney 2000. Ao vivo destacando a final da Copa do Mundo de Ipismo em Las Vegas. Você acompanhando a participação do Rodrigo Pessoa. Uma participação excepcional. Ele tenta o tricampeonato. Segundos antes do começo do jogo, você pode, inclusive, acompanhar ao vivo, com imagens lá de Las Vegas, a participação do Rodrigo. E a falta do Leandro Ávila para cima do Amaral. Escaparam o Flamengo. Beto na abertura com o Reinaldo, lá pelo outro lado. Quem acompanha pelo meio é o Petkovic. Ainda o Reinaldo já passou para ali o Fábio Baiano. Houve o forte do Gilberto. Demorou demais o Reinaldo agora. Nem protegeu, nem tocou. Pedrinho. Ligava lá o Fabão, com falta para cima do Pedrinho. Daqui a pouquinho tem a promoção da ESPN Brasil com kits completos. São cinco kits completos para os cinco primeiros faxes e e-mails que chegarem à nossa redação. Aí o fax do assinante. 3677-7791-011 de São Paulo. E via internet, ESPN-Brasil.com.br. Olha o Gilberto. Saiu o levantamento. Houve o desvio. Tem escanteio lá pelo lado esquerdo do Vasco. Deu uma acalmada no jogo agora, né, Paulinho? Ah, era impossível continuar naquele ritmo. Começou num ritmo alucinante. Você teve dois gols em menos de 15 minutos de partida. Agora dá aquela freada, assim. Mas com os dois times muito, ainda, muito perigosos na saída de bola. A cobrança do escanteio subiu o Clemer. Chega o Romário. Gol! 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 É do Vasco! Pra cima do Flamengo. Vai lá cumprimentar o Abel Braga. Agora, Vasco 2. Flamengo 1. Paulinho veja de novo o lance. Falhou o Clemer. O Romário pegou de primeira. Preciso o chute do Romário. A falha do Clemer. Agora vou te dizer uma coisa, Paulomino. Quantos jogadores no mundo mandam dali de primeira e ela entra lá no ângulo. Realmente, décimo terceiro gol do Romário no campeonato. Vamos acompanhar esse ataque. Rábio Maiano. Tentou a finta. Aperta na marcação. Lá o Nasa. Saiu o levantamento. Sobe o Elton. Subia com ele. O Leandro Machado. E fica com a bola o goleiro do Vasco. O Vasco chega os dois aonde. O jogo até agora é muito equilibrado. Reveja onde o Romário colocou essa bola. Dá prazer em ver o Romário jogar, não é, Paulomino? Ah, não tem dúvida. E depois que ele voltou pro Vasco, né? Primeiro gol contra o Flamengo. O último gol que ele tinha feito contra o Flamengo foi em 26 de junho de 88. Campeonato Carioca. Quase 12 anos atrás, o Vasco naquela oportunidade venceu por 2 a 1. Ele tem 13 gols no Campeonato Carioca e já 29 gols nesta temporada. Rodrigo Mendes. Tenta a saída do Amaral. Fechou por lá o Romário no carrinho. E tomou na boa na bola. Aí o Romário. A frente do Luiz Alberto. O corte do Luiz Alberto, apenas o arremesso lateral para o Vasco. Paulo Miranda jogando com o Viola. Já tomou ali o Leandro Ávila. Escapa o Beto. Ainda o Leandro Ávila. Tocou curta a bola. O Beto já tomou na asa. Viola. Paulo Miranda. De novo o Viola. Já aperta o Leandro Ávila. Dois jogadores do Flamengo por ali. Saiu a triangulação. Paulo Miranda na tentativa da bola um pouco mais à frente. E o recuo com o goleiro Klemer. Toma complicada nessa saída aí o Klemer. Luiz Alberto. Virou o corpo e saiu da marcação do Viola. Beto. Fábio Baiano. Tocando com o Leandro Machado. Tem ao lado dele o Reinaldo. Mais à frente fica o Petkovic. Fábio Baiano. Pé de bola o Petkovic. Aí a abertura com o Luiz Alberto. Traz a bola para o meio. Olhou para o Leandro Machado. Do outro lado tem o Reinaldo. A bola chegou nele. Fábio Baiano. Pé de bola o Rodrigo Mendes. Desesperado pelo lado esquerdo. Livre, livre. Leandro Ávila. De novo tem a opção de jogar lá pelo outro lado com o Reinaldo. Leandro Machado. Rodrigo Mendes. Fica tocando bola o Flamengo. Mas não sabe o que fazer com ela, né? E aí toma a bola o Vasco, Paulinho. É, não está conseguindo abrir o jogo pelas laterais. Embora o Fábio Baiano se apresente pelo lado direito. Rodrigo Mendes esteja livre do lado esquerdo. O Flamengo não está conseguindo fazer isso. Desce o Flamengo. Beto. Toque com o Petkovic. De novo o Beto. Chegou travando ali o abaral. Paulo Miranda. Essa tentativa da bola pelo meio. Com Paulo Miranda, Amaral, Nasa. Todo mundo batendo em tudo ali. Fica difícil, hein, Paulo? Está muito violento o jogo ali. Quando tem Paulo Miranda, Amaral, Nasa, Beto. O Luiz precisa dar uma refreada nisso. Gilberto. A tentativa da bola pelo meio era com o Viola. Teve antecipação lá do Amaral. Paulo Miranda. Voltou o Rodrigo Mendes. Caiu o Felipe. Boa abertura com o Gilberto lá pelo lado esquerdo. E vem o Vasco. Vem pelo meio o Pedrinho. Ainda o Gilberto. Passou por ali o Romário. Saiu o levantamento para ninguém, para as mãos do goleiro Klemmer. Não perca nesta quarta-feira, Amistoso Internacional. Aqui na ESPN Brasil. Quinze para as quatro da tarde. Tem Itália e Portugal. Ao vivo na ESPN Brasil. Nesta quarta-feira. E aí você vê o Amaral. O Gracilio Damasco pede para que ele se levante. É aquela briga, aquela disputa onde sobra cotovelo para todo lado.